Chegou a hora, solta o som Fala galera, beleza? Bariano aqui com mais um vídeo E nesse vídeo aqui eu quero estar mostrando pra vocês como pegar a nova personagem Anitta A patroa totalmente de graça no novo evento aqui do Free Fire Então tá liberado e eu vou estar mostrando pra vocês como pegar a personagem Anitta totalmente de graça Lembrando que se você gosta desse tipo de conteúdo Que vai ficar por dentro de todas as novidades, dicas de Free Fire E se for novo por aqui, já se inscreve no canal Também deixa o seu like, é muito importante, ajuda demais o canal a crescer E sem mais delongas Bora pro vídeo E bom galera, então tá liberado aqui o evento A patroa tá no Free Fire Que você pode pegar aqui muitos itens, muitas recompensas de graça Então tá liberado aqui pra gente tá colecionando os hits da patroa Vou estar mostrando pra vocês aqui esse evento Então aqui você tem que estar juntando esses discos aqui, né São discos de várias cores Então você tem que estar juntando aqui esses discos pra você conseguir ganhar aqui alguns itens Tem a skin aqui do Jeep, tem esse cabelo Menina Zen Então pra isso você tem que estar juntando todos os nove discos Então se você tiver com dificuldade aqui pra estar juntando os discos Se tiver faltando algum disco aqui, você pode estar pedindo o disco que você tá precisando Então você clica aqui em pedir E aqui você seleciona o disco que falta pra você Coloca em pedir E aí você vai estar conseguindo aqui, né Com o código as pessoas vão poder estar ajudando vocês Então deixem o código de vocês aí do disco que vocês precisam Se vocês estiverem precisando de discos aí, né Então deixem nos comentários que eu vou estar procurando aqui ajudar vocês Também outras pessoas podem estar ajudando Então se você tiver com dificuldade aqui pra estar completando esse evento aqui Da coleção de hits da patroa Deixem nos comentários o código de vocês Que eu vou estar ajudando vocês E também aí outras pessoas podem estar ajudando vocês A estar completando esse evento aqui Coleção de hits da patroa Também tem outros itens aqui que a gente pode estar coletando E tem mais personagens aqui de graça, né Então tem personagens temporários aqui Que você pode estar coletando totalmente de graça Basta você ir fazendo login, entrando no jogo aqui todos os dias E você consegue pegar todos esses personagens aqui de graça Então aproveita, né Vai coletando aqui esses personagens São personagens de maneira temporária Mas dá pra você usar aqui Dá pra você treinar Dá pra você testar, né A habilidade desses personagens Então vale bastante a pena você vir aqui E coletar esses personagens aqui também Totalmente de graça Tem aqui o evento estar procurando a poderosa, né Que você tem que estar juntando aqui, né Você completa as missões E você vai juntando esse token poderosa Que é esse token de coroa Então é bem simples aqui, né Apenas jogar partidas E entrar no jogo todos os dias Que você consegue aqui estar coletando o token poderosa Que serve lá pra você estar girando lá E pegando os discos, né Coloridos Então também tem esse token aqui Que você pode estar utilizando aqui Pra pegar vários itens de graça Tá liberado também a recarga aqui da patroa Que você recarregando aqui diamantes Você consegue o pacote de luxo aqui, né Da patroa, da Anitta Então tá liberado o evento de recarga Recarregando pelo menos um diamante Você consegue esse conjunto aqui, né Pacote da patroa aqui Pacote de luxo E recarregando aí 300 diamantes Você consegue esse cabelo aqui Também Então fazendo a recarga de 300 diamantes Você ganha esse cabelo E agora vou mostrar pra vocês Como coletar a personagem Anitta Totalmente de graça Aqui no Free Fire Então basta você entrar no jogo Abrir aqui o evento A patroa tá no Free Fast E aqui embaixo, né Vai tá aqui A patroa tá no Free Fast Você clica aqui Então diz aqui, né Faça login em 2 de julho, né Da meia-noite Até o dia 3 de julho aí Às 13h59 da manhã E você consegue coletar a personagem aqui Totalmente de graça Então corre Entra nesse dia aqui Pra você tá coletando Então é temporário aqui Pra você tá coletando, né Então você tem pouco tempo aqui Pra entrar no jogo E coletar a personagem Anitta de graça Mas depois que você coletar A personagem é sua pra sempre Então não perde tempo Entra aqui no Free Fire E coleta a sua personagem Anitta A patroa totalmente de graça Vou coletar aqui junto com vocês Parabéns Então tá aqui, né Coletada com sucesso A nova personagem Anitta Aqui bem simples, né Só você entrar no jogo aqui Nessa data que eu falei pra vocês E você consegue a personagem Anitta Totalmente de graça Então já tô aqui, né Adicionada a minha coleção Personagem Anitta A patroa totalmente de graça Aí pra todo mundo Corre Entra no jogo E já coleta aqui A sua personagem Totalmente de graça E... Bom galera Hoje foi esse Então é um vídeo rápido aqui Só pra tá mostrando pra vocês Como pegar a personagem Anitta de graça Também como tá pegando aqui Mais alguns itens de graça Num evento aqui da patroa Que tá rolando no Free Fire Aqui pra gente Então espero ter ajudado vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu a todo mundo que assistiu E até a próxima Falou Boa! 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 Obrigado.